casa abandonada aqui no litoral do rio grande do sul vamos ali fazer umas imagens e cuidar porque aqui tem abelha estão entrando e saindo aí falei com o vizinho conhece o dono aí ele me falou dessas abelhas que estão ali então passa rapidinho por aqui por longe vão atacar lá não aparece no celular mas dá para enxergar elas entrando ali e se eu não tivesse conversado aí teria entrado já pelo meio ali então assim pessoal essa casa está abandonada aí pelo que eu conversei aí uns dois anos mais ou menos dois anos que está nesse estado aí de abandono e fica aqui no litoral do rio grande do sul aqui nos fundos acabou desmoronando eu vou mostrar aqui depois eu vou entrar na casa da frente e vamos olhar por lá aqui uma outra casa também acabou caindo até as janelas ali folhas de janela e a porta pantográfica pelo jeito muita chuva em cima tá até estragando já então aqui não tem nada que possa cair na cabeça e pelo jeito ali tem outra peça não sei se eu vou ter acesso para ali aparentemente era uma casa boa aqui também só que acabou caindo e aí pois é estranho ali o terreno termina e a peça segue para lá telhado e aqui ó olha só decoração ó forrinho de taquara e nunca tinha visto mas é a sujeira que cria né fica sempre caindo e aqui ó aqueles armários antigos e aqui fizeram o forro de caixa de leite e aqui ó e tudo grampeado ó é muito diferente cara forrinho de caixa de leite e aqui tá fechado por dentro só a parte mesmo ali que que eu entrei e aqui ó muita teia de aranha banheiro até no banheiro ó com caixa de leite só se aquela parte lá onde tem a taquara acabou caindo acabou caindo as caixinhas de leite aqui olha só eu tô desenhando das teias de aranha não sei se tá aparecendo aí ó tá lotadinho de teias de aranha olha só o armário antigo aí claro isso aí é uma raridade porque muito antigo mesmo bateia de aranha não sei se aparece ali mas tá lotado aqui com a cama aí ainda as janelas tudo modelo antigo ó eu acho que de tamanho da casa era só isso e os quartos né tô achando estranho cadê os quartos não aqui já é parede ó aqui tá fechado ó tinha acesso ali pro lado e fecharam ficou só essa parte aqui eu não tinha mostrado balcão de tijolo agora eu vou ver se realmente termina ali porque daí a casa vai ter só um quarto é termina ali somente um quarto estranho mesmo né churrasqueira aí na área forrinho de pvc cara colocar o forrinho ao contrário essa parte aqui é a parte de baixo do forrinho primeira vez na vida que eu vejo colocar o forrinho virado olha aí cara o forrinho é o contrário forrinho ao contrário cara quem é que fez isso daqui botaram o forrinho cara de cabeça pra baixo invertido meu olha aí o que que é isso cara quem foi que fez será que o cara nunca tinha visto o forrinho olha vem puxando de lá pra cá e a cama de forro é o ideal é 40 de distância pra não envergar aqui tem mais de um metro aqui tem quase um metro e meio cara eu não tô acreditando que forraram o forro invertido olha aqui tá aí pessoal essa aqui é a parte de baixo do forrinho o qual você enxerga olha ali não consigo acreditar nisso pessoal aqui ficou mais um armário aí pelo lado de fora ali é o banheiro e aí termina a casa vou sair meio quieto aqui pras abelhas não me atacarem entrada de luz aqueles modelos bem antigos e aí o poste terminou aí vamos ver se as abelhas estão aqui não então tá aí pessoal espero que tenham gostado aí do vídeo se gostou compartilhe se inscreva aí no canal e valeu até a próxima tchau